Eu estava conversando, tinha uma senhora na mesa e eu falei pra ela, não, vou colocar no cavitário, que é um fluido que a gente usa pro tratamento, né, na tenatopraxia. Eu falei, a gente vai lá fora, né, eu fumo um cigarro, a gente conversa um pouquinho, depois eu volto. Tem que aguardar meia hora, 40 minutos. E a gente conversou, eu apaguei a luz do laboratório, né. Nunca mais eu apaguei luz de laboratório, um corpo dentro do laboratório, nunca mais. Por quê? Porque a gente estava do lado de fora, conversando, passou o tempo do cavitário, Eu falei, vamos, amiga, vamos entrar pra... eu termino e você vai conversando comigo. Ela gostava de ficar lá na porta, né, e eu terminando e ela ia falando que a gente tinha que resolver. Só que quando eu entrei, a Odete sentiu algo, né, eu não sei muito bem o que ela sentiu, que ela parou. Ela bateu as duas mãos na porta, a porta era de... Metal, lá... É, é alumínio, né, e fez o barulho. Eu falei, o que foi? Ela falou, não sei. E eu entrei, e sabe essa mania que a gente tem de ir no interruptor sem olhar? Porque você já sabe onde está o interruptor? Sim. Eu olhando pra mesa, olhando pra direção, conversando com ela, a minha mão esbarra e volta do interruptor. E eu vi ela em pé, a silhueta dela em pé, né, e foi a primeira vez que eu vi alguma coisa. Que você viu uma silhueta, tipo um espírito, um fantasma. Em pé, do lado do corpo dela, sabe, nossa... Apagado, a sala apagada... A sala apagada foi aquele vai e volta da luz e eu olhando pra mesa, eu falei, nossa, gente... Acabei de ver. E falei pra Odete, na hora da gente falou assim, eu não vi, mas eu senti uma coisa muito estranha. E é rápido, né? Cada um tem sua sensibilidade, né? Eu sempre falo pra eles, quando a energia tá muito forte, eu falo, olha, pelo amor de Deus, não aparece pra mim, não. Não, não aparece não. Aparecer, não. Pode aí demonstrar a sua energia. Mas aparecer pra mim, não. Eu prefiro que não apareçam. Esse foi o único caso que apareceu pra você. Foi minha primeira experiência de ver algo assim. Não era... Algumas pessoas que estudam isso, você deve saber, né? Chamam de alguma coisa quando é só o... Aquela coisa branca. Tem o vulto, né? Que é... Acho que quando ele é preto, acho que o vulto pode ser branco também. Tem a silhueta. É uma silhueta assim, branca. Parece uma fumaça. Sim. Sabe? E aí muitas pessoas acreditam, outras não. Bom, foi o que eu vivi. Depois disso, nunca mais deixei cadáver nenhum no escuro. No escuro. Não deixei. Eles ficam então no claro. Eu falei, poxa, é errado da minha parte. Tem uma pessoa, não pode estar no escuro. Né? Então, eu falei, não vou... Nunca mais, mas nunca mais. A ordem expressa no laboratório é só apaguem a luz quando não tiver nada dentro do laboratório. Tem corpo, deixa a luz acesa. E o que é engraçado que, pra mim, essa atitude de deixar a luz acesa, ela configura muito de que existe uma vida ali. Mesmo que a pessoa tá morta, mas existe uma pessoa ali. Morta ou não, igual você falou, né? Ela teve uma vida. Então, há algo vivo ali, né? Porque é isso mesmo. Até a pessoa não ser sepultada ou ser cremada, né? Ela tá ali. Ué, o crematório... Então, não tem que apagar. Não é um objeto, né? O crematório super respeita isso. Às 72 horas, né? Às 72 horas, parece que Chico Xavier, né? Também, ele vem em cima das 72 horas. 72 horas, aquela coisa de... Do sepultamento, da cremação. Do tempo, do espírito, entender que morreu, né? Exatamente. Uns falam sete dias, outros... Chico Xavier batia ali na tecla de que eram 72 horas. É, eu também ouvi isso. E hoje, os crematórios respeitam as 72 horas. Esse tempo. Sim. Segura. 24, né? Pra se houver alguma coisa ali, que é uma relação familiar. Um dia, né? Ou a justiça. Um dia. E 72 horas. Então, vai de 24 a 72 horas pra cremar. Porque eles respeitam essa questão da... É meio que espiritual essa questão, né? Exatamente. Sim, eles respeitam essa parte. Então, os espíritos chegam, olha, eu quero cremar, mas são 72 horas pra acontecer a cremação. E eles respeitam isso, respeitam isso. Que incrível. Aí você vai me dizer que não tem nada ali em volta. É, então. Que não tem nada espiritual? Não tem como não ter. Exatamente. Não tem como não ter. Chegou no plantão, na hora que a gente tá no plantão, quase amanhecendo o dia, todo mundo cansado. Chegou um agente funerário com um bebê no colo. Eu falei, mas, ué, olhei de longe um bebezinho, ele segurando. Falei, ué, você trouxe fora da urna o bebê? Porque geralmente são removidos na urna. Falei, você trouxe um bebê fora da urna? Ele falou assim, Josi, a dona do bebê tá lá no carro. Aí eu falei, caramba, eu tenho uma criança lá. E aí, os colegas cansados já, vai você, vai você. Eu tô aqui, tô terminando isso aqui, eu não vou parar agora. E tudo, e aí ele entrou com a urna, ela tinha cinco anos de idade. Urna e o caixão. Urna e o caixão. Urna e o caixão. Ele entrou com a urna branquinha, né? Que é uma coisa que já também, já dá aquele... Já choca, é. Aquela urna branca já choca, né? Entristece muito. E pra falar nisso, gente, muita gente fala, né, naquela coisa da lenda que só noivas e virgens são sepultadas em urna branca. Tem isso? Mas não, não. A gente faz senhorinhas, a família que escolhe. Eu vou numa urna branca. E quando eu tirei, né, a tampa, ela tava toda cobertinha com lençol. E aí a primeira coisa que eu fiz na dobra do lençol, né, quando eu tirei a primeira dobra, eu vi as unhas dela, tudo colorida. Uma unha pintada de cada cor. Da criancinha. Ela estava no hospital do câncer, né? Então ela morava lá. Entendi. Dizem que ela, desde quando nasceu, a mãe acompanhava ela dentro do hospital. No tratamento. Tá. E quando a gente funerário vem contando as coisas pra gente, é aquela hora que o coração dá aquela, né, apertadinha ali. Ele falou, Josi, a mãe tá desesperada, morava com ela e tal. Aí eu tenho mania de costume de tirar a criança no colo, né? Claro que a gente tá com mangote, avental. Eu não gosto de virar a urna na mesa. Eu gosto de tirar no colo. A pessoa tá na urna, você vira a urna, cai o corpo, não. Você gosta de tirar e pô. Isso, eu gosto de tirar. Mesmo assim que quando a gente vira, é o maior cuidado do mundo pra não bater a cabeça, pra não bater o rostinho. E aí eu falei, vem com a tia. A tia vai colocar você na mesa, eu vou cuidar de você. E ali eu cuidei dela, né? Ela melhorou bastante a fisionomia. Ela tava muito cianótica, que é roxinha, né? O rostinho cianótico, tava bem roxinho. E respondeu muito bem ao procedimento. E a mãe tinha pedido pra, por favor, colocar o boneco dentro da urna junto com ela. E eram rosas, a ornamentação dela eram rosas, salmão. E olha que isso já tem a tempo. E eu não consigo esquecer nada relacionado a ela. E na mesma noite, quando eu liberei aquele corpo, eu fui pra casa, no mesmo dia, na mesma manhã, eu fui dormir, que a gente chegava, claro, chega cansado. E aí eu sonhei com ela, saindo correndo de trás da minha cama. E sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado, e você parece um transe, você tá em transe, né? Você não sabe meio o que tá acontecendo. É, falando que as experiências sobrenaturais são assim. A gente não sabe se tá acordado ou se tá dormindo. Ah, é? Eu nunca tinha ouvido isso, porque eu fiquei assim, eu fiquei confusa se eu tava acordado ou se eu tava dormindo. É o que a gente chama de... O que a gente tem contato com o perispírito, que a gente entra no universo dele, e a gente fica entre o sono e entre a vida real, né? Então você fica ali no meio, que é onde eles habitam. Ah, entendi. E a gente tem o contato. Olha só, tá vendo? Nem sabia. Foi exatamente como eu me senti. E aí ela saiu de trás da minha cama correndo em direção da minha sala e rindo. E isso me perturbou bastante, né? Eu fiquei, nossa... Te deu um medo? Me deu, me deu. Eu falei assim, ai meu Deus, o que que aconteceu? Eu não tenho o costume de estar, né? Vendo isso. E aí eu comecei... Quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram, Josi, é uma forma de agradecimento, né? Ah, é um anjinho e tudo. E várias vezes, durante algumas fases difíceis da minha vida, eu sonhei com ela. Com ela. Eu sei o nome dela, tudo dela, o cabelinho dela curtinho, já crescendo o cabelo, as unhas, tudo. E eu já sonhei com ela algumas vezes. E sempre que isso acontece, eu sei que vai ficar tudo bem. Então, pra mim, eu tenho ela como um anjo. Um anjo. Vamos supor, é uma suposição, tá? Pra gente não ser cancelado nessa internet. Chegou o Lázaro lá, cheio de tiro, que ele levou um monte de tiro. Você falou que faria cada sutura. Não rola nenhuma conversa? Pô, cara, você... Não. Não rola nada. É silêncio. Como eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu prefiro não conversar. Entendi. É a melhor coisa que você fala. Eu prefiro não conversar. Quando eu tô trabalhando, eu sinto a presença. Quando eu tô trabalhando, a energia tá lá comigo, né? Às vezes eu tô com a cabeça baixa, assim, suturando, e eu tô sentindo alguém me olhando. E aí eu costumo dizer o quê? Ai, arrepiada. Eu costumo dizer o quê? Eu também aqui, Josi. Quando eu sinto me olhando, eu costumo dizer isso e ensinar pros meus colegas da profissão. Não olhe na direção. Porque eles podem achar que você... Tá vendo. Tá vendo. Eles podem tentar uma comunicação com você, e eles vão te obsediar. Então, eu falo... Ô, eu começo a cantar. Como é que é que ele louvou quando a pessoa tá com medo, canta, tem uns memezinhos. Começa a cantar. Aí canta uma musiquinha, canta um louvor ali. Tem poder, tem poder. Faz os fernes tremes. Eu também canto. Então, eu vou no... Sangue de Jesus tem poder. Por quê? Você não olha na direção. Eu sempre falo isso. Se olhar, eles conseguem perceber que você tem uma sensibilidade. Será que ela tá me vendo? Será que ela tá me vendo? Peraí, deixa eu falar com ela que eu não me matei, não. Deixa eu falar com ela que eu não tirei a minha vida. Que isso aconteceu assim, assim, assim. A gente não sabe. Aí pronto. Aí passa a te obsediar. E essa energia começa a fazer mal pra gente. Obsediar, se tornar-se um obsessor. É, isso aí. Exatamente. Se tornar-se... Não, Josi. Josi, você precisa falar com a minha mãe. Eu tenho a cabeça de desenho animado, né? Já fico imaginando... Sim, sim, sim. Não, você precisa falar com a minha mãe. Que o que aconteceu comigo foi isso. Eu tive um caso de uma cigana que eu fui preparar. E aí o agente funerário falou pra mim assim, Josi, tá vendo esse lenço? Assim mesmo. Quando eles começam a falar muito isso, é porque a família falou demais... Pra colocar o lenço. Ai, perdão. Pra eles, pra colocar o lenço. Tá vendo esse lenço aqui? Ó, coloca esse lenço. Ela tá com uma blusa. A blusa é branca. Não veio sutiã, porque ela não queria. Eles não... A família não quis. Então bota a blusinha mesmo. Que era igual um corpete, uma saia de cigana maravilhosa, vermelha, brilhosa. Ela era cigana mesmo. Cigana mesmo. E o lenço, que ele me ensinou direitinho. Que quando é um lenço, alguma coisa, eles falam pra gente como a família disse. Olha que cuidado, né? Da família, né? Ó, o lenço é assim, ultrapassa aqui, fica aqui jogadinho. E aí, ela faleceu atropelada. Ela foi atropelada. E aí a gente tá no plantão e chega corpo daqui, chega corpo dali. E vai daqui, vai dali. E no final do plantão, quando a gente passa nas urnas olhando todos eles, né? Eu já passo cumprimentando todo mundo. É meu jeitinho de falar com eles mesmo, ó. Calma aí que já tá chegando a hora, já vai embora, eu sei que tá chato. Tá ruim, mas já vai acabar. E quando eu olhei pra ela, eu olhei pra... Quando eu cheguei na parte da urna dela, eu olhei pra ela e falei, o lenço. Aí eu falei pro colega, cadê o lenço? Porque o colega vestiu o corpinho dela. E eu tinha dado entrada em tudo. Ele falou, não tem lenço nenhum não. Eu falei, o quê? Eu falei, não, tem lenço. Cadê o lenço dela? Pelo amor de Deus, você me dá conta desse lenço? A gente, como profissional, a gente sabe a responsabilidade que é a gente sumir com um brinco de uma pessoa. Imagina um lenço. Imagina um lenço. É tão difícil. Né? E aí eu falei, cadê o lenço? Não tem lenço. Eu falei, não tem lenço, sim. Tem lenço. Eu recebi o lenço, eu conferi, tava dentro da bolsa. E isso, aquilo. E procura lenço daqui e revira ela dali. Revira que eu digo assim, chegamos ela de ladinho pra ver se tava nas costas dela. Dentro da urna, a gente botou por cima. Olhamos outras urnas e nada. Não tava em lugar nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, pronto. O que que eu vou falar pra essa família? O que que eu fiz com esse lenço? Eu recebi. E aí, no meu momento de desespero, eu falo que a gente conversa com o cadáver. Mas no momento que você tá ali, o negócio não tá mais. Eu cheguei pra ela e falei assim, na beiradinha do caixão dela. Eu falei, me ajuda. Desesperada. Por Deus. Falei, me ajuda. Eu não tô encontrando o seu lenço. Você pediu ajuda pra ela. Eu conversei com ela. Conversei com ela ali naquele momento. Falei, me ajuda. Porque eu não sei onde o seu lenço tá. E eu não sei o que fazer. Eu vou ser mandado embora por causa do seu lenço. E eu não sei. Não fui eu que te vesti. E aí, por Deus, veio assim, o lixo. E aí eu falei pra eles assim, tá no lixo o lenço. Aí começou assim, não. E eram os galões, né? No local que eu trabalhava. Eram os galões. Não tá no lixo, não tá no lixo. Eu falei, vamos pro lixo. Olha. Tá no lixo, vamos olhar. Vai olhar. Não é a voz que a gente ouve, não é nada. Vem aquilo na minha cabeça. O lixo. E aí reviramos o primeiro galão. Botamos os EPIs, né? Tudo direitinho. Já quase na hora de largar plantão. Todo mundo sem paciência, né? E aí, me ajudando muito pouco. E eu revirando tudo. E olhando cada sacola. Porque eu lembrava da sacola de supermercado. Que a roupinha dela tinha ido dentro. E olhando daqui, olhando dali. E no segundo, quando a gente vira o segundo que puxa, que eu puxo a sacola, o lenço dentro da sacola. Olha, a minha vontade era chegar perto dela, dar um beijinho na testa dela e falar muito obrigada. Ela me mostrou. Foi ela que me mostrou onde estava o lenço dela.